Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vinda a mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, vou passar para vocês aqui um glitchzinho bom, tá? É o glitch da carroça, como você duplicar a venda da carroça. Lembrando, é em co-op, você vai precisar de um amigo para te ajudar. Eu vou tentar explicar, ser o mais breve possível, um vídeo curto, tá galera? Esse glitch, ele já está funcionando há um tempo, mas ainda muitas pessoas não sabem. Até porque essa semana, a venda do mercador, ela está dando 50% de XP, beleza galera? Então, eu vou aqui recapitular, passar alguns macetes, detalhes aqui. Eu quero que vocês prestem atenção e eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Aqui eu estou fazendo uma venda para o comprador distante, tá? Por quê? Porque o distante, ele dá mais dinheiro e mais XP. 625 dólares e 2.500 XP. Você pode fazer também uma entrega para perto, tá? Que dá 500 dólares e 2.000 XP, beleza? Qual que é a função do ajudante? A função do ajudante é só entregar a carroça. A sua função é esperar o momento certo para fechar o aplicativo. Galera, não tem erro, tá? Eu espero que ninguém tenha dúvida nos comentários. Não tem erro. O que você vai fazer aqui? Chegou perto do local da venda, você vai passar as rédeas para o seu amigo, ele vai conduzir a carroça até o pontinho amarelo, tá? A hora que você ouviu o barulhinho da venda e o sinal de ok ali em cima, na carrocinha, abaixo do número, você vai e fecha o aplicativo, tá? Quando eu estiver chegando aqui perto, a gente já está chegando perto da venda, tá? O que você vai fazer ali, ó? Você já vai ficar ligado ali e você vai passar as rédeas para o seu amigo, ó. Presta atenção. Quando você passar as rédeas para ele, você já segura o botão PS, tá? No PS4 você segura. Clica e segura. O que vai acontecer? Você vai entrar na tela do menu rápido e a tela vai ficar dividida. Presta atenção, ó. Tá vendo? Você já fica ali em fechar. Preparado para a hora exata, ó. A hora que o seu amigo entregar a carroça, aí é o horário de fechar. Agora, fez o barulhinho, deu o sinalzinho de ok, ó. Você vai e fecha. Galera, é só isso. Isso aqui é um processo infinito, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu estou sendo o mais breve, o mais direto possível. Para que não fique um vídeo longo, uma coisa extensa. E eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Ó, 625, a gente fez uma entrega distante, tá, galera? E o que acontece agora? O seu amigo volta, você faz para ele, ele faz para você. Então, vocês ficam revezando ali. Cada um faz para um, entendeu? É muito simples, tá? Um, o cara que vai fazer a venda, ele que fecha o aplicativo, beleza? O amigo, ele só entrega a carroça. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa like. Até mais, galera.